Preparado para a Copa de Ofertas do Feirão dos Calçados? Qual a sua posição? Meia direita, e você? Eu jogo com a 10, sou meia esquerda! Só no Feirão os preços são um verdadeiro golaço, confira! Sandálias por apenas R$ 39,99 Sapatilha Comfort, só R$ 29,99 Papete masculina R$ 39,99 Brasil campeão em você, economizando de montão! Feirão dos Calçados, duas lojas na 14 de julho Brasil campeão em você, economizando de montão!